Abrigo seguro Teus braços estão estendidos pra mim A tempestade lá fora não pode roubar a paz que só Tu podes me dar E os que esperam em Ti como águias voarão Os nossos olhos estarão nos Teus E os que confiam em Ti são como montanhas Como rocha firme Não nos abalareis Só Tu, Senhor, és minha força Me chamas para andar pela fé Firma os meus passos enquanto caminamos E os que esperam em Ti como águias voarão Os nossos olhos estarão nos Teus E os que confiam em Ti são como montanhas Como rocha firme Não nos abalareis Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vide Eu me alegrarei em Ti Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vide Nem haja fruto na vide Eu me alegrarei em Ti Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vide Eu me alegrarei em Ti 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 E os que esperam em Ti Como águias voarão Os nossos olhos estarão nos Teus E os que confiam em Ti São como montanhas São como montanhas Como rocha firme Não nos abalaremos 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 Deus que espera em Ti Como é que as voarão? Os nossos olhos estarão nos Teus E os que confiam em Ti São como montanhas Como rocha firme Não nos abalaremos Amém